GEDA, Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração Uma presença na cultura da administração científica do Brasil Nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro de 1996 aconteceram as duas primeiras reuniões formais do GEDA A missão do GEDA é estudar, discutir, ampliar, difundir conhecimentos da ciência aplicada da administração Afim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil Compromisso ético, os componentes do Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração GEDA Se comprometem a manter altruisticamente seus interesses, atitudes e comportamentos subordinados a propósitos estritamente científicos Embasados por elevado espírito público, abstraindo-se de utilizar as atividades do GEDA como trampolim para carreira política Ou finalidade comercial ou ainda de qualquer outro objetivo individual A não ser o de procurar conquistar o sentimento de autorealização em suas contribuições pessoais Missão e compromisso ético passará a constituir desde então a leitura obrigatória no início de nossas reuniões culturais As reuniões culturais são objetivas e participativas e tem o foco no aprofundamento do estudo científico a que a reunião se propõe O Brasil é o objetivo maior do GEDA Participe! Vamos trabalhar por um Brasil melhor, ético e repleto de oportunidades O Brasil melhor, ético e repleto de oportunidades O Brasil melhor, ético e repleto de oportunidades A CIDADE NO BRASIL